A Scansource está entrando de vez no mercado de ISPs e você, meu amigo, só tem a ganhar com isso. Você quer crescer, quer ampliar o seu portfólio, aumentar a aderência dos seus clientes e não sabe muito mais como? Está entre a cruz e a espada com os clientes, te apertando por mais serviços e mais descontos? Pois seus problemas estão com os dias contados. Agora você tem à disposição toda a estrutura da Scansource, nossas parcerias com fabricantes de primeira linha e todo o nosso posicionamento de mercado. Tudo com a mesma qualidade que é oferecida para as operadoras nacionais. A Scansource não é uma distribuidora comum. Não estamos aqui para tirar pedido e pronto, nada disso. Nós não somos concorrentes do mercado livre ou da Amazon. Financiar uma compra e tirar um pedido é muito pouco para quem entende o crescimento do mercado. Nós vamos além. Nós queremos que os nossos parceiros cresçam junto conosco. Podemos te ajudar a aumentar seu ticket médio junto ao seu cliente. Nós queremos modernizar, de forma correta, a sua infraestrutura para que você ganhe competitividade. Com inteligência, nós podemos criar uma solução que melhor se adapte ao seu negócio, pois cada parceiro é único. Podemos te ajudar a encontrar seus diferenciais para se destacar entre a concorrência. As nossas soluções passam por hardware, software e serviços, mas sempre com inteligência. Afinal, não adianta você comprar algo que você não precisa. Com Scansource como parceira, podemos ajudá-lo inclusive a utilizar melhor a estrutura e as soluções que você já possui. Afinal, se você quer apostar uma corrida, mas tem um carro que você nunca engata a última marcha, não adianta você ficar trocando de carro toda hora. Você precisa saber usar o que você tem. E isso acontece muito. Muitas vezes as pessoas compram mais coisas do que precisam. É isso mesmo, me escuta. Você pode estar gastando dinheiro de maneira errada. E cuidado, tá cheio de gente por aí que se diz amigo, mas na verdade estão confortáveis te vendendo sem mostrar outras possibilidades. Cuidado, você pode estar perdendo muitas oportunidades sem saber. Para nos aproximarmos cada vez mais do mercado de ISPs, participamos junto com alguns dos nossos principais parceiros, a Cisco, Aruba e Microsoft, da última edição da Abrint, que é a maior feira nacional de internet e telecomunicações. Pudemos comprovar que existem muitas oportunidades para todos os interessados nessa parceria. E olha que ainda temos muitos fabricantes de porte, como A10, VMware, Dell e nem cabe aqui comentar todos eles. Acredite, crescer está ao seu alcance. A Scansource é uma empresa multinacional, líder no mercado de distribuição híbrida. Estamos há mais de 30 anos conectando empresas com as melhores soluções tecnológicas que existem. Entre em contato com nossa equipe e surpreenda-se. O Power Minute fica por aqui. Até a próxima. O Power Minute fica por aqui.